Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos mais um TT sobre a geografia da Terra-média. Iremos falar sobre as cavernas cintilantes do abismo de Helm, Aglarond. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT sobre geografia. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estar sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. E é claro, aqui nesta época natalícia, tínhamos de ter também um tema natalício. Porque cavernas cintilantes, eu penso que só o nome cintilante tem tudo a ver com Natal. Brilhos, cintilâncias, eu acho que é super justo. Ou então não, sou eu só a tentar arranjar uma justificação para gravar um vídeo com este tema. Iremos então hoje falar sobre as cavernas cintilantes ou Aglarond. As cavernas que se encontram por trás do Forte da Trometa no abismo de Helm, com as quais Gimli fica fascinado e mais tarde muda-se para lá e torna-se o senhor das cavernas cintilantes. Vamos consultar aqui todas as informações que temos sobre as cavernas, desde o significado do seu nome, a sua história ao longo da 2ª e 3ª eras, e depois ainda vamos ter aqui um contexto com o mundo primário, pois estas cavernas têm inspiração no nosso mundo. Vamos então começar e vamos fazer aqui algo um pouquinho diferente. Eu começo sempre os vídeos a falar sobre o nome dos lugares, sobre as etimologias, mas aqui vamos meio que misturar tudo, porque temos muito pouca informação sobre as cavernas e assim vamos acrescentando toda a informação que temos por ordem cronológica. Antes de começarmos pela 2ª era, vamos só então aqui localizar as cavernas no mapa da Terra-Média e também vamos ter aqui a ajuda do Atlas da Terra-Média da Karen Wynn Fonset. As cavernas estão então por trás da área que ficou conhecida como Abismo de Helm, que fica na base de Treehiren, que são os grandes 3 picos que ficam no braço mais setentrional das Montanhas Brancas. Para verificarmos aqui melhor a geografia da região, vamos utilizar o mapa de Karen Wynn Fonset. Temos a garganta do abismo e antes da ravina, do estreito do próprio abismo, temos o forte da trombeta e a muralha. E depois é através desse estreito que se acede às cavernas cintilantes. Mas não há nada melhor do que consultar a arte do próprio Tolkien. Temos aqui esta arte do abismo de Helm, vemos lá atrás os 3 picos, vemos ali também o riacho do abismo que vem entre a ravina e temos ali, claro, o forte com muralha. As cavernas nós não vimos, mas será ali ao fundo, através da ravina. Na 2ª era, os Númerianos que estavam em Gondor, os Dunedan, construíram obras maravilhosas e fortes e uma delas foi a fortaleza em Aglarond. Sabemos então que na 2ª era, os Númerianos, os Dunedan, chamavam ao forte Aglarond, que era de facto o mesmo nome das cavernas. Aglarond significa nada mais nada menos do que cavernas cintilantes. Em o Silmarillion, temos que Aglar significa glória ou brilho. Como temos, por exemplo, também em Daglor, Aglarep, a batalha gloriosa, a terceira das batalhas de Beleriand. Rond tem o significado de teto abobadado, teto com arcos, ou então de um grande salão ou câmara com um teto desse tipo. Vemos também Rond em Nargothrond e também pode ser aplicado aos céus, à grande cúpula dos céus, como temos no nome Elrond, domo de estrelas. Fica então assim que Aglarond é cavernas cintilantes. No Senhor dos Anéis, temos sempre utilizado o nome no plural, mas tanto nos índices do Conte Inacabados e também de o Silmarillion, temos no singular que Aglarond é a caverna cintilante. Mais tarde, já na Terceira Era, no ano de 2510, o povo de Eorl passou a habitar naquela região que ficaria conhecida como Rohan e o povo ficaria conhecido como os Rohirrim. Os regentes de Gondor passaram então a fortaleza para os Rohirrim e eles passaram a chamar-lhe Sudburg. E as cavernas ficaram conhecidas como Glemshrafo, que é uma palavra no inglês antigo ou em anglo-sacção que significa cavernas de radiância com o mesmo significado de Aglarond. E depois tivemos o rei de Rohan, o nono rei de Rohan, Elm Hammerhand, Elm Mão de Martelo. Após ele se ter refugiado na fortaleza durante o longo inverno que decorreu entre o ano 2758 e o ano 2759, a fortaleza passou a ser chamada de Forte da Trombeta e depois aquela área passou a ser chamada de Abismo de Helm, ficando então o nome Aglarond apenas para as cavernas. Não é dito, mas podemos supor que Helm Mão de Martelo utilizou também as cavernas cintilantes para poder refugiar o seu povo durante um inverno longo. E quem sabe possamos ver isso também no filme que irá sair em 2024, The War of the Rohirrim. Agora chegamos à época da Guerra do Anel, entre os dias 3 e 4 de Março do ano de 3019, deu-se a Batalha do Forte da Trombeta. Três quartos do povo do Westfold, jovens, velhos, crianças e mulheres, estavam refugiados nas cavernas, assim também como um grande estoque de comida, os animais e a sua forragem. Durante a batalha, houve uma altura em que os rorques conseguiram passar para lá da muralha e começaram a dirigir-se aos treitos que depois iriam ter às cavernas. Lá foram todos mortos ou perseguidos para tombarem diante dos guardiões das cavernas ocultas. Porém, os orques acabaram por conseguir explodir com a muralha e o ataque intensificou-se. O ataque ia apertando e alguns do Rohirrim iam recuando para as cavernas. Elmer, Gemling e Gimli foram alguns dos que foram repelidos, mas recuar para as cavernas também podia ser positivo porque eles podiam ir conseguindo repelir os orques e refugiavam-se nas cavernas, mas, por outro lado, também poderiam ficar encurralados. Quase perto do fim da batalha, Aragorn e Theoden decidiram fazer um novo ataque e, atrás deles, do abismo, vieram então os gritos implacáveis dos homens que saíam das cavernas, rechaçando o inimigo. Na manhã após a batalha, soube-se então que, de facto, Elmer, Gemling e Gimli tinham ficado refugiados nas cavernas. Assim, estando a vitória do lado dos Rohirrim, saíram então das cavernas os velhos, os jovens, as crianças e as mulheres. Porém, Gimli sai das cavernas estupefacto. Ele considera as cavernas uma das maravilhas do mundo setentrional. Ele fica indignado com o facto de Rohirrim considerarem aquele lugar umas simples cavernas onde se podem refugiar pessoas e armazenar mantimentos. Ele diz que qualquer anão pagaria para ver o quão fantásticas são aquelas cavernas. Legolas não fica muito convencido, mas Gimli faz a seguinte descrição das cavernas. Tu não viste, por isso, perdoa o teu grassejo, disse Gimli, mas falas como um tolo. Crês que são belos aqueles salões onde teu rei habita sob a colina entreva-mata e os anãos ajudaram a construí-los muito tempo atrás, nada mais são que choupanas comparadas às cavernas que vi aqui. Salões incomensuráveis, repletos de uma perpétua música de água que tintila nas lagoas, belas como Keled Azaram, à luz das estrelas. Em Legolas, quando as tochas são acesas e os homens caminham nos pisos arenosos, sob as abóbodas equantes, há, então, Legolas, gemas e cristais, e veios de minério precioso, reluzem nas paredes polidas, e a luz brilha através de mármores dobrados, semelhantes a conchas, translúcidos como as mãos viventes da rainha Galadriel. Há colunas brancas e cor de açafrão e rosadas como amanhecer, Legolas estereadas e torcidas em formas de sonho. Elas nascem de pisos de muitas cores para se encontrarem com os pingentes, rebrilhantes do teto, asas, cordões, cortinas finas, como nuvens congeladas, lanças, estandartes, pináculos de palácios suspensos, Lagos tranquilos as espelham, um mundo bruxeliente. Ergue-se de escuras lagoas, cobertas de límpido vidro. Cidades que a mente de Durin mal poderia ter imaginado em sonho, estendem-se por avenidas e pátios com colunatas, alcançando os escuros recantos aonde nenhuma luz pode chegar. E plim! Cai uma gota de prata, e as ondulações redondas no vidro fazem todas as torres dobrarem-se e oscilarem com algas e corais em uma gruta do mar. Então, vem a tardinha. Elas desbotam e se apagam, piscando. As tochas entram em outra sala e outro sonho. Há sala após sala, Legolas. Um salão se abre de outro, um domo após o outro, uma escada além da escada, e ainda as estrelhas que se insinuam conduzem ao coração das montanhas. Cavernas. As cavernas do abismo de Helm. Feliz foi o acaso que ali me levou. Deixá-las faz-me chorar. E esta descrição é, de facto, muito comovente. Há o que Legolas responde que muito bem, elas são incríveis, espero que um dia, de facto, voltes a vê-las, mas não contes ao teu povo porque aquilo que os anãos vão acabar por fazer é destruí-las com o intuito de minerar e ir em busca de ouro e pedras preciosas. Mas Gimli diz que não, nenhum anão destruirá aquelas cavernas em busca de minérios, ouro ou pedras preciosas. Gimli continua, Nós cultivaríamos estas clareiras de pedra florescente, não as faríamos de pedreira. E com habilidade cautelosa, pancadinha a pancadinha, uma lasquinha de rocha e nada mais, quem sabe, em todo um dia aflito. Assim, poderíamos trabalhar e à medida que os anos passassem, haveríamos de abrir novos caminhos e revelar salas remotas que ainda estão no escuro, só vislumbradas, como um vazio, além de fissuras na rocha e luzes, Legolas. Havaríamos de fazer luzes, lamparinas, como as que outrora luziam em casa a Dume. E quando quiséssemos, expulsaríamos a noite que lá jazeu desde que colinas eram feitas e quando desejássemos repouso, deixaríamos a noite voltar. Como ouvido com a descrição do seu amigo, Legolas propõe fazerem um acordo. Se eles voltassem os dois salvos da Guerra do Anel, eles iriam então visitar Fangorn, a pedido de Legolas, e depois iriam então visitar as cavernas cintilantes, a pedido de Gimli. Os amigos cumpriram então a sua promessa e Legolas veio das cavernas sem palavras. Ele estava em silêncio e só quis dizer que apenas Gimli era capaz de encontrar palavras adequadas para falar sobre elas. E nunca ou não havia conquistado a vitória sobre um elfo em disputa de palavras. Após a queda de Sauron, Gimli levou parte do povo de Erebor para as cavernas cintilantes e lá formou uma colónia de anãos na qual se tornou o senhor das cavernas cintilantes, Lord of the Glittering Caves. Ele e o seu povo fizeram grandes obras tanto para Rohan como também para Gondor. Foi o seu povo que fez o novo portão em Mithril para Minas Tirith. Mais tarde, no ano 120 da Quarta Era, Legolas construiu um barquinho para partir para o Oeste e disse que Gimli foi com ele sendo o único anão a dirigir-se para as terras imortais. Portanto, poderemos assumir que Gimli terá ficado nas cavernas cintilantes e terá sido o senhor até a data em que partiu para o Oeste. Como eu disse no início do vídeo, as Glittering Caves, as cavernas cintilantes, são inspiradas num local que temos aqui no mundo primário e Tolkien dê-lo numa carta que temos aqui no livro das cartas de J.R. Tolkien. Na carta 321 para P. Rourke, escrita a 4 de fevereiro de 1971, dois anos antes da morte de Tolkien, Tolkien diz o seguinte Fiquei muito contente por sua referência à descrição das cavernas cintilantes. Creio que nenhum outro crítico escolheu o trecho para uma menção especial. Pode interessar-lhe saber que a passagem foi baseada nas cavernas da garganta Shedar ou no original Shedar Gorg e foi escrita logo depois que as visitei em 1940 mas ainda foi colorida por minha lembrança delas muito antes de se tornarem tão comercializadas eu havia estado lá durante a minha lua de mel quase 30 anos antes. Então a descrição que nós temos das cavernas cintilantes veio da própria imagem de Tolkien que ele tinha das cavernas de Shedar Gorg. Sobre estas cavernas podemos encontrar mais informação aqui no livro The World of J.R. Tolkien Os Mundos de J.R. Tolkien Os lugares que inspiraram a Terra-média um livro por John Garth que é também o autor do livro Tolkien e a Grande Guerra Shedar Gorg a Garganta de Shedar é o maior desfiladeiro do Reino Unido que se situa a sul da ilha As cavernas ao redor de Shedar são escavadas pela água da chuva e por correntes subterrâneas no calcário carbonífero das Manfith Eels são um complexo que se estende por mais de duas milhas ou três quilómetros que foi aberto que foi aberto por Richard Gough e seus filhos entre 1892 e 1898 Tolkien e Evith foram às cavernas na sua lua de mel em 1916 e esta visita também poderá ter servido de inspiração para as mil cavernas de Menegroth onde reinavam Fingol e Melian em Doriath em Beleriand nos anos 30 as cavernas passaram a ser publicitadas e tornaram-se um grande ponto de atração turística com milhares de visitantes já com alterações feitas nas cavernas e com edifícios construídos foi destas alterações que Tolkien se queixou quando lá foi depois em 1940 e aqui podemos fazer um paralelo entre o mundo primário e o mundo secundário pois podemos colocar Tolkien no lugar de Legolas quando este adverte Gimli a não chamar os outros anãos para as cavernas cintilantes porque eles as iriam explorar e destruir em busca de minério nas cavernas de Shedar Gorg elas não foram exploradas por causa de minério mas sim para o turismo o que fez com que o lugar se tornasse um lugar comercial mais uma vez vimos Tolkien magoado com a perda da beleza natural das coisas e é isto pessoal por hoje ficamos por aqui fizemos então um mega apanhado sobre as cavernas cintilantes de Aglorond de facto temos pouca informação sobre este local Tolkien não desenvolveu muito mas vimos aqui que é um lugar que tem importância no legendário e que também foi inspirado no lugar do mundo primário eu espero que tenham gostado de ficar a conhecer mais um pouquinho da Terra-média por isso se ainda não o fizeram deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e passar lá no nosso site tokentalk.com.br também nos podem ajudar comprando através dos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarino por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo um feliz Natal e um grande beijinho e um grande beijinho Obrigado.